Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de arte com a professora Patrícia Rocha. Vamos lá aprender uma coisa nova hoje. A pandemia nos obrigou, nos tem obrigado a ficar longe das pessoas que amamos. E você? Quem você está com saudade de ver e que não está podendo ver nessa pandemia? São seus avós? Você não pode ver o vovô e a vovó por causa do risco de contágio? São seus amigos da escola? São primos, primas, tios, tias? Pois é, é muita saudade. Infelizmente a pandemia está nos obrigando a ficar longe de muitas pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Muitos artistas tiveram que sentir essa saudade também, sabia? Vamos conhecer um artista que nasceu num país muito longe daqui, que se chama Lituânia. Ele nasceu em 1891 e quando jovem ele teve que deixar a sua família e veio para o Brasil, onde ele se casou e viveu praticamente toda a sua vida aqui. Seu nome era Lazar Segal. Inclusive tem um museu aqui em São Paulo dele, que era a casa inclusive onde ele morou, que ele viveu aqui em São Paulo. Porém ele nunca esqueceu dos seus pais, dos seus irmãos que ele teve que deixar lá na Lituânia e fez muitas obras de arte da sua família que ele deixou lá, da família que ele construiu, constituiu aqui no Brasil. Então, e muitos desses artistas, muitos artistas brasileiros inclusive, tiveram suas famílias que tiveram que fugir da guerra. Por isso que a gente tem tantos artistas brasileiros, mas de origem japonesa, de origem italiana, no caso o Lazar Segal da Lituânia, por conta da guerra, né? Todos esses artistas brasileiros tiveram suas famílias que foram obrigadas a vir para cá, né? Só que alguns vieram sozinhos, que foi o caso do Lazar Segal e teve que deixar a sua família. Então, olha, esse é o artista, esse é o artista Lazar Segal. A foto é preto e branco, ainda que naquela época ainda não tinha a fotografia colorida, né? Então, ele ainda é jovem aqui nessa foto, né? Então, vamos conhecer as obras, algumas das, né? Porque ele fez várias, mas algumas das obras que ele fez relacionado à família. Então, essa daqui tem o próprio nome, inclusive, Família, 1922, né? Ele também fez muitas obras, aqui a Prô só colocou uma, né? Sobre essa relação de mãe e filho. Então, o nome dessa obra aqui se chama Maternidade. Mas, como a família dele viveu muito o sofrimento por conta da guerra, né? E ele, quando veio para o Brasil, ele veio exatamente num navio de pessoas que estavam saindo de vários países ali da Europa para se refugiar por conta da guerra. Muitas mães perderam seus maridos, eram viúvas, né? Então, ele tem uma série de quadros onde ele retrata mães e filhos, né? Sozinhos, né? Mães que ficaram viúvas por algum motivo. A gente, essa obra aqui a Prô selecionou para vocês, mas ela, o título é desconhecido, mas também retrata a família, ó. As crianças no colo, provavelmente, do pai, a outra criança está no colo da mãe. Um terceiro adulto que parece ser mais velho, né? Que pode ser um avô, um tio, né? Uma pessoa mais velha que o casal. E a gente tem aqui, de novo, outra foto da família. Se chama Família Enferma, né? Professor, o que é enferma? Enferma é quando a pessoa está doente, né? A gente fala, a pessoa está enferma, está doente, né? Muitas pessoas que viam nos navios também, lá da Europa, fugindo da guerra, né? Ficavam muito doentes, porque eram vários dias de navio para viajar até aqui, né? Então, acabavam ficando muito doentes. As pessoas, às vezes, chegavam aqui no Brasil com várias... Enfermas de diversas formas, com várias doenças. Muitos morriam no caminho, na viagem, né? Porque não aguentavam. Porque não tinha como se cuidar, né? Ali no navio, no meio do mar, né? Então, o que você vai fazer hoje? Pensando nessas pessoas que você não está podendo ver, que você está com muita saudade. Você vai fazer o retrato, ou seja, você vai fazer um desenho da pessoa que você está sentindo muita saudade dela nesse momento, tá? É um tio que você está com muita saudade? É um primo, uma prima que você está com muita saudade? É o seu vovô ou sua vovó que você não está podendo ver? Então, você vai fazer o desenho dessa pessoa que você está com muita saudade e que você não está conseguindo ver. Se você puder, para facilitar o seu desenho, utilize uma foto dessa pessoa. Se você estiver no celular do papai e da mamãe, a foto dessa pessoa que você está com muita saudade, então use essa foto, tá? Agora, se for um amigo da escola que você não faz tempo que você não vê e você queria ver, então você vai tentar lembrar do rosto dele e tentar desenhar com o máximo da recordação que você tiver, o rosto dele, do que você lembrar de como é o cabelo, a boca, os olhos, tá bom? Tentar fazer o mais parecido possível com essa pessoa. Observe, se você tiver como olhar a foto, observe os cabelos como são, os olhos, a cor da pele, a cor do cabelo, a cor dos olhos. É importante observar as cores para você poder colorir o seu desenho. E você não vai desenhar pequenininho na folha, você vai desenhar um rosto grande na folha, né? Aí você desenha a parte do pescoço e do ombro, só para parecer um retrato mesmo, como se fosse um retrato de documento, tá bom? E quando você acabar o retrato, de desenhar o retrato, de colorir o retrato dessa pessoa querida que você escolheu, escreva o nome dela e quem ela é. Por exemplo, se você escolheu a sua vovó, que você não está podendo ver agora, então você vai colocar o nome dela e vai colocar do ladinho, vovó. Se for o seu avô, então você vai colocar o nome dele e do lado, avô. É um primo? É uma prima? E assim por diante. A pessoa que você escolheu para desenhar, você vai colocar o nome dela e do lado o que ela é. É um amigo? O nome do amigo vai escrever amigo da escola, né? E assim por diante. Você vai colocar para saber quem foi a pessoa que vocês escolheram para poder retratar. Eu tenho certeza que você vai arrasar. Faça com calma, com paciência, não precisa ter pressa para que fique bem caprichado. E se possível, mande a foto. Mesmo agora a gente retornando uma parte para a escola, né? Não serão todos os dias que vocês vão para a escola. Então, quem não puder estar hoje lá na aula presencial da PRO, pode mandar uma foto para a PRO avaliar sim, tá? E espero que vocês tenham gostado da aula. Um super beijo da professora. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!